Fim de semana de definições políticas. Partidos confirmaram em convenções os nomes de candidatos que vão concorrer nas eleições de outubro deste ano. Cinco candidatos vão disputar o governo de Goiás. Detalhes na reportagem de Vivian Maia. No sábado, a Frente Unidos para Mudar Goiás confirmou o nome do senador Ronaldo Caiado, do DEM, para o governo. Lincoln TJ, do PROS, é o candidato a vice. Jorge Cajuru e Wilder Moraes concorrem ao Senado. Com discurso de renovação e combate à corrupção, a chapa reúne 13 partidos. Cada dia nós estamos com um processo mais abrangente, mais crescente. Isso aí que está hoje é o sentimento real, essa presença maciça de liderança do Estado todo. Daniel Vilela, do MDB, oficializou candidatura ao governo com apoio dos partidos PHS e PP, que indicou o deputado federal Euler Cruvinel para a vaga de vice. O ex-prefeito de senador Canedo, Vanderlan Cardoso, e o deputado federal Pedro Chaves serão os candidatos ao Senado. Na convenção, Vilela recebeu apoio do pai, o ex-governador Maguito Vilela, e do prefeito de Goiânia, Iris Rezende. A minha candidatura, ela representa um projeto de renovação política e de renovação administrativa em Goiás. Nós acreditamos que temos a condição de oferecer o melhor projeto para os Goiás. E é isso que faremos na nossa eleição. Já no domingo, o atual governador, José Eliton, oficializou a candidatura ao Palácio das Esmeraldas. Nós faremos uma campanha altamente positiva, emocionante, levando todo o cenário de conquistas que o Tempo Novo garantiu a Goiás e apontando os caminhos futuros, avanços futuros. Estou muito emocionado ao chegar nessa convenção, ver a força da nossa base aliada, fazendo a maior convenção da história desse Estado. A novidade ficou por conta do nome de Raquel Teixeira como vice. A experiência dela, à frente da pasta da educação, contou para a escolha. Marconi Perillo e Lúcia Vânia são os candidatos ao Senado. A chapa é a que vai contar com o maior tempo de propaganda no rádio e na TV. O Partido dos Trabalhadores oficializou a escolha da professora Cátia Maria como candidata ao governo de Goiás nas eleições de 2018. O deputado estadual Luiz César Bueno e a vereadora de Anápolis, Geli Sanches, concorrem ao Senado. O candidato do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, é o professor Wesley Garcia. A candidata à vice, também do PSOL, é Erinilda de Assis Anildinha. O policial rodoviário federal Fabrício Rosa concorre ao Senado. Após as convenções, os partidos agora devem registrar as candidaturas junto ao Tribunal Regional Eleitoral. A propaganda eleitoral só começa em 16 de agosto. Este ano, o primeiro turno das eleições vai ser no dia 7 de outubro e o segundo, se houver, no dia 28 de outubro. E para falar mais deste assunto, nós estamos com o juiz eleitoral auxiliar do TRE, Vicente Lopes da Rocha Júnior. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Amir. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, os telespectadores. Obrigada pela presença. Realizadas as convenções, agora é o período de registro de candidatura. É até o dia 15 de agosto, é isso? Exatamente. Até o dia 15, às 19 horas, os candidatos, os partidos, as coligações têm que fazer o requerimento de registro de candidatura na justiça eleitoral. É uma prova de fogo, né? Muita gente pode, inclusive, não ter deferimento da sua candidatura. Exatamente. O que é levado em conta para que ele tenha ou não o registro da candidatura? São vários requisitos. Pode vir da simples falta de uma documentação, como, por exemplo, uma condenação pretérita em razão da lei de ficha limpa. Mas a justiça eleitoral recebe o requerimento de registro de candidatura, publica o edital e, a partir daí, as pessoas têm, os candidatos, os partidos políticos, as coligações do Ministério Público, têm cinco dias para impugnar esse registro de candidatura. Inclusive, foi divulgada na semana passada a lista dos inelegíveis, né? Baseado nisso daí. Exatamente. Os tribunais de contas têm, por determinação legal, que informar quem são os possíveis e inelegíveis. Eu digo possíveis porque também essa lista passa por uma avaliação do processo de impugnação de registro de candidatura da própria justiça eleitoral. Não quer dizer que porque está na lista, automaticamente está inelegível. É uma indicação de inelegibilidade. Por falar em lei da ficha limpa, doutor Vicente, lei inclusive que está sendo colocada à prova nacionalmente, especialmente no caso do ex-presidente Lula, que está preso, mas que teve também a sua candidatura registrada ontem pelo PT. Que importância ela tem para poder a gente expurgar da política nacional quem realmente cometeu crimes contra a administração pública? Na verdade, ontem os candidatos foram escolhidos em convenção. Exato. E o presidente Lula, como todos os outros candidatos, vão requerer o seu registro no dia 15. A lei de ficha limpa realmente foi um marco para a democracia no país. Ela evita que pessoas que não tenham a mínima condição ética, moral, considerando o seu passado, possam se registrar e ser candidato. Eu acho que foi um marco muito importante para a nossa história democrática. Falando em história, esse é um momento atípico em que a justiça eleitoral também está mais atenta diante aí das fake news e observando mais denúncias e um prazo menor para que tudo isso aconteça, né? Porque essa campanha é menor. Exatamente. É uma... Cada eleição, as redes sociais, a internet ganha mais importância na propaganda eleitoral, mesmo porque nós temos aí uma restrição nos gastos de campanha. E a campanha na internet se torna mais barata. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aquilo que é ruim, que são as utilizações, as chamadas fake news ou as notícias falsas. E com esse tempo curto de campanha, que foi reduzido de 90 para 45 dias, pode ser que não haja tempo de reverter um boato ou uma notícia falsa. Doutor Vicente, a partir do dia 16 começa a campanha eleitoral, dia 31 no rádio e na televisão. Eu queria que o senhor dissesse para o nosso telespectador, para a sociedade de uma forma geral, como é que o cidadão pode ajudar a justiça eleitoral a fiscalizar o processo para evitar fraudes. Ótimo. Eu tenho dito, e todos sabem, o grande fiscal da eleição é o cidadão que está sendo abordado na rua e contra quem se dirigem os ilícitos eleitorais. O cidadão pode procurar os canais que o TR dispõe. Temos um telefone, que é 148, que é o telefone da ouvidoria. E temos um aplicativo que foi usado já na eleição de 2016, que se chama Pardal. Vocês podem baixar o aplicativo no seu tablet ou no celular e ali filmar ou gravar alguma ilicitude e enviar imediatamente. Isso vai diretamente à justiça eleitoral. Ok, doutor. Vicente Lopes da Rocha Júnior, que é juiz auxiliar do TR, e é o Tribunal Regional Eleitoral aqui de Guiara. Muito obrigado pela entrevista. Boa tarde para o senhor. Eu que agradeço. Estou à disposição e o tribunal também à disposição para qualquer esclarecimento. Boa tarde e bom trabalho aí nesse processo todo. Obrigado.